Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, temos um assunto muito sério pra tratar aqui agora com vocês, que é uma fala da Babi. O perfil lá do Sasha, lá no Twitter, postou esse vídeo que a gente vai ver aqui agora, e ali é muito claro o que a Babi fala. Inclusive eles colocaram até em texto, pra quem não fosse ver o vídeo entender o que foi dito ali. Então a gente vai ver esse momento que eles postaram lá, ok? E vamos comentar sobre essa situação também, não esquece, claro, de deixar o joinha, se inscrever no canal, que é super importante, e ajuda demais a gente aqui, tá bom? Então vamos ver esse momento aqui, vamos lá. Se o Brasil tivesse apoiado lá fora, ele tinha saído. Eu não sei não. Se fosse uma coisa séria e verdadeira, ele tinha saído. A gente vai ver esse vídeo quando estiver lá fora. Vai, já viram o vídeo? Se Deus quiser, a gente vai ver o vídeo quando estiver lá fora. Já viram o vídeo? Não foi o que a psicóloga falou pra mim? Já viram o vídeo? A psicóloga falou outra coisa pra mim. Então a psicóloga tá também... Então aí você já fala com ela. Então a psicóloga tá contra o programa também. Ah, eu não sei. Você já fala a verdade, porque ela falou pra mim. Então isso aqui é muito grave, porque ela tá afirmando que a psicóloga... Tipo assim, é como se ela falasse assim pra psicóloga. Eu vi que ele empurrou, né? Mas será que ele empurrou? Tô ficando doida? Aí a psicóloga fala, não, você não tá. Você não tá ficando doida. Quando a psicóloga fala um negócio desse, é como se tivesse dando a entender que ela não tá ficando louca, que o empurrão aconteceu, que tudo aquilo aconteceu, que o programa... Sabe? Aí vira uma loucura. Mas sabemos que isso é a palavra da Babi. A psicóloga não pode ter dito nada disso. Ou ela pode ter dito de formas muito diferentes e a Babi interpretou da forma que quis. E é muito grave a Babi soltar uma parada dessa aí e reforçar algo que já foi dito diversas vezes pela direção do programa. Não houve agressão. Se o programa decidiu seguir em frente, é porque não houve. Entende? Porque se a agressão existe, cara, não tem como eles não expulsar. Correto? Não tem como. E seria até, assim, ok eles expulsar, porque eles não perderiam muita coisa com isso, sabe? Tipo, ah, o Sasha é um dos... Beleza, mas e aí? Ele agrediu. Talvez a popularidade dele até cairia. Mas não aconteceu isso de agressão. Ele não agrediu ninguém. Então, não tinha o porquê ter a expulsão.